Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, sábado e domingo a gente vai botar um vídeo de jogos diferentes aí, tá ligado? Não vou botar nem o GTA, nem o MTA, demorou? Eu vi que vocês pediram botar algum jogo diferente, então tá aí, mano, CS, vai jogar eu e o Arthur, lá da favela lá do GTA, tá ligado? Que agora é policial, a gente vai jogar um comp de 2, tá ligado? Esse aqui, ó, braço direito, ó, vai jogar, não, vamos jogar nesses mapas aqui, algum desses aqui, vamos botar um pra iniciar aqui agora, demorou? Vai jogar 2 contra 2, caso vocês gostem, eu posso trazer mais ou posso também trazer comp 5x5, eu não tô levando agora comp 5x5 porque é muito grande, tá ligado? Então, já deixa o like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, sei que vocês vão querer GTA e os caralho, mas, mano, essa semana não, talvez semana que vem também não, então, fiquem cientes disso aí GTA só durante a semana agora, então eu vou dar um cortezinho e a gente já vai direto pro jogo lá, tá, vambora Onde é que é a base dos caras? Ah, eu nunca perdi nesse jogo, véi, se perder a culpa é sua, cê sabe Se não tinha a base dos caras aqui, véi É, aqui é só o bomber, só bombear É, é, tá ligado É que eles não tão vindo pra cara É lá embaixo, né? É, eles tão aqui embaixo, aqui Ah, jogando, essa resolução é muito diferente, véi Cê é doido Vambora A pai e a KFG, é dois clãzinhos lá Tá, cê comprou, cê vou comprar molotov A possibilidade de B não, é só A, né? Só A, só Ah, tá, ó, entrou, entrou, entrou Voltou Calma, calma Mano, é diferente nessa resolução, véi Mas a gente encaixa a cabeça, a gente acha Esse cara vai dar a volta Nossa É Tirei 51 dele ainda Olha o cara falando Que isso, pô Primeira, primeira rodada de pistola ainda Calma E agora? Ah, não dá É, cê botou com as coisas É, botei errado, botei errado Melhor faz um hack aí, na próxima a gente já conta Vamos puxar logo direto, jogar uma flecha por cima ali Já cair comendo, foda-se Vai, joguei Flechados Ué, ué Onde é esse cara? Eu tô achando que dá pra pontar B também Dá não? Dá não Não Então eles estão aqui por cima já, véi Estão pelo meio É Tá aqui, acho que tá aqui Vou subir aí Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui Acho que é só A Ah, já tomei na balada Ah, entendi Ah, tá, entendi É só A, mas eles conseguem por dois lados, tá Meio ou coisa Entendi Vambora Vai Não sei, meu parou de gravar Agora voltou agora Não sei nem onde que eu não parou Sozinho Tomou HS Mais um aqui Tá bem? Mais um, mais um Recua, recua Tava de AK, tá outro Flechei por cima Relaxa Tô escondido aqui Nada Tá aí mesmo Opa Aqui ele já sai Tirei na Tirei na Tirei na Nunca Nunca no X1 Nunca Dá essa Gulags Igual no Gulag É, igual no Kod Pegar uma Pô, o negócio parou de gravar Não sei se gravou a áudio anterior Mas tá de boa Relaxa Vou esmocar aqui Tomar perfeitinho aqui Aqui Tá, tem um cara aqui comigo Tomou muito tiro Tomou a granada numa cara Na carinha Na carinha Beleza, beleza Bota a cara, vai Tá aqui, tem um ali Tem um ali Tem um aqui Porra, o negócio tá parando de gravar sozinho Eu vou fazer uma bang aqui Se não gravar a gente vai outro Pegando a cara dele Tá aí? Embaixo Embaixo Menos 40 Chegou Calma, meio que eu tô indo aí Calma O cara não ficou cego Tá, mano Pode ser que tenha aqui, né? Dá pra subir na caixa Nossa Não tô vendo porra nenhuma Ah, qual é, velho? O cara no meio da desmokei 90 dele, velho Ou menos 40 ou menos 90 Que pariu, 90 desse cabaço Eu vou jogar uns recuados, velho Os cara Não avança muito não Vou pegar uma hopzinha aqui Vai recuado, então Acho que vamos mudar de posição Vou ficar aqui agora Vai, bota a carinha Bota a carinha Bota a carinha pra nós Tem nada aqui É, tem bombas aqui Bombas, bombas Tô indo, tô indo Bombas aqui Quem é aqui? Alp, é alp É o scout ou alp Eu que puxei Ah, tá Vai aqui comigo Vai tomar Esse cara não morre Fudeu, tá É, agora Ferrou, mas Tem que guardar Nossa senhora, velho Puta que pariu Não deu Só matei dois Ai, ai Vou pegar uma pistolinha Vamos puxar aqui em cima Chega aqui Vamos puxar aqui Mais uma depois Aí, os dois aí Vira Pega, pega, pega Recua, recua Ai, fodeu Calma Tá bom, tá bom, tá bom Ele tá miado Esse cara, mano Dei muito tiro nele Não, ele tá muito miado Só você que tá sem colete É, ele só tem que ir lá Só tem que ir lá Eu tô ligado Eu vou por aqui Ele pode tentar pegar Seu costinha também Que caulinho fila da puta Ai, ai É foda jogar com o mouse Na esquerda, velho Cê é louco Deixa o ângulo que dê pra ver Ah, vai se foder Tava de Alp, é onde? Ah, a costa ali Ah, aonde? Costinha, costinha Tá, mano Virou assim Pôs caras, hein Vão comer A? Vão comer A Só tem A Ah, vou comer A por aqui, porra Vou comer A Só tem A Tá, vou comer A por aqui Fecha Aí em cima Batei aqui já Vai Molotov Molotovar Bang Tem lá Tem lá na caixinha Tomou helmet Alguém tomou helmet Ele, ele Foi ele Eu dei uma HHS Beleza Pô, mas você tem que entrar Mano, tem os dois aí Caralho, tio Pô, acho que deixou entrar sozinho Tirei o 84 Eu tava molotovado Mapa merda, tio Vamos, outro mapa Caralho, não Tem que se marcar, vai ganhar esse aqui Calma Não pode perder nem mais, tu Tem que deixar ele só fazer sete Porra Ah, porra Vai por baixo Merda Vai, cavalo Aí Bora, vai, deixa ele matar o outro Bora, agora sim Porra Vai, vamos ganhar Perder não Perder esses caralhos Por cima, caralho Aqui eu vou esperar Estou molotovado Estou molotovado Esmolcaram aqui Tem um em cima de mim Mano, ele aqui vem por aqui Ele tá por aí Caralho, onde é que o cara tá Mano, não dá pra saber Não, esse é da vossa O cara se esconde, mano Ninho, onde eu tomei Não sei jogar esse mapa não Ah, clutchzito Vai ter que me carregar Porque eu não sei nada desse mapa Eu quero tá vendo um biquinho Eu quero não saber que existe Aquela porra Você tem que ir junto, né Quem é o carai A gente tá de TR É, eu tô ligado É, eu ajudo com vocês Tô de galinho Pera aí, eu vou botar a cara lá em cima Que eles estão colocando Tá miado, tá miado Muito miado na esquerda É, o cara já deu back Tem um correndo aqui, é Vou matar minha granada Eu tenho um bang, eu tenho um bang também Fazer uma pra cima Oxi, tava olhando não Oh, aí quebrou Tá de scout essa porra Esse aí tá morto, esse aí é morto Olha ele aí Caralho Caralho Meu Deus do céu, véi O cara tava com 10 de life, véi Olha isso, véi É a rebala que eu tomo, mano Vamo lá, vamo lá É foda Vamo, sei lá, outro mapa Acabou o stone Não, não é isso não Bala é bala Eu tô ligado Só que é foda É a primeira também É a desculpinha É a desculpinha É a primeira do dia Deixa ele botar a cara de novo É da arma Botou e tirou a cara Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não, pega a arma dele Espera Não, pega Tem um decoy Joguei decoy pra cima Nossa, ele tá aqui Vem, menos 54 Em cima? É, na esquerdinha aí É isso Tá aí, tá aí Ele vai descer Não, ele vai tá em cima aí, porra Tá olhando Tá olhando pra baixo Ele pode descer Olha isso Meu Deus Meu Deus, você tá perdido, véi Não, não Que que você tá olhando pra baixo O fogo que tá ali em cima, véi Mas o cara pode descer, véi Mas não ama, mas Porra, véi O cara pode descer Vai, mais uma, véi Mais uma Essa aí foi Tira essa porra Tira essa porra Meu Deus do céu, véi Vamo mais outra Tô gravando não, tô gravando não Os caras não gostam de CS, não, mano Aí é foda, né, mano Eu tô gravando a parte de quando vai gravar, mano Vamo lá, vamo lá, hein, guys A gente jogou uma com Com o Arthur Agora a gente vai jogar uma com Um inscrito do canal, mano Inscrito do canal, hein Pode ser você Você tem que tá no Discord lá do canal Se ele não tá ainda, né, véi Vamo embora Qual que é a tática? Você que é o global Só a rush Cada um Só a rush Você vai pra esquerda ou pra direita? Vai Tem um dedo bomb Eu vou ir com você Caralho, tô jogando Não resolução nada a ver com a minha Porra Eu ganhei 1080, véi Caralho, o cara fuzilou agora É, vai ter que fazer um Aqui, mano Vou colocar uma pistolinha Uma flashzinha, vamo ver se dá pra pegar esses caras de estranho A última eu perdi, mano Comi um Calma, eu tô saindo a C4 Ah, mal Aqui não, né, tio Aqui não Olha o que a pistolinha faz Vai, tiozão É ruim 2x1 Agora a gente vai ganhar essa partida Aquela foi Foi difícil, mano Essa é se easy O que uma flashzinha fez, ó Uma flashzinha mata Joguei errado Comi Aí é foda, hein Ele pode estar vindo aqui pra dentro Ele pode ter passado o headshot, tá ligado o headshot ali, né Ele pode estar lá Caralho, eu não sei deixar você agora Eu vi ele ali, você viu, né Eu vi, eu vi ele passar aqui Ele tá querendo dar a volta em mim Ele tá querendo dar a volta em mim, ó Ele tá bem aqui, ó Ah, ele subiu o tapete, velho Eu sei que ele tinha dado a volta, mano Ah, eu não vi ele passando a frestinha Você quer molotovar, Nip, e passar Passar pro tapete Acho que ele já viu, né Caralho, nossa, demora pra plantar, velho Deixar por cima O negócio para de gravar do nada, mano Que programa idiota é esse? Vambora Vambora aí, guys, vamo lá, vamo lá Conseguimos ganhar um aqui 3x2, velho De terra, tá bom aqui Tá bom aqui Tá, um outro tá achando Tá bom Tá bom Não quero não Não vi nada, velho, nem sei o que aconteceu Escafou, mate O Black tá rushando muito rápido da esquerda Olha pra cima, eu vou olhar pra direita Não fecho, não fecho Tá aí, tá aí perto Tá só esquerdinha Vamos ver a jogada dele, hein Vamos ver como é que vai ser jogado Foi tapete Já tá bom Olha ele lá Ota! Toma uma pedrada na cabeça Mano, essa aqui dá pra ganhar fácil agora, velho Na moral Dois aqui, os dois aqui Os dois aqui Comeu Porra, o cara tem um pistoleiro Porra, o cara tem um pistoleiro Porra de arma é essa? Porra de arma é essa? Deixa eu ver alguém correndo aqui, eu dou Não Só pra creminha Ah, agora sim Tem uma casinha Comeu os dois xuxi Matou um Tchau 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 Boa! Boa! Boa de vida! Boa! Agora sim mano! Match point! Vai! Que maneirinho essa paradinha dele aqui! São dois negócios nas costas! Um flashzinho! GG! GG! Boa! Vou comer aqui velho! Valeu! Valeu irmão! Aí conseguimos ganhar! Aleluia! Nosso placar! 7 barra 6! Tá ruim não! Tá tranquilo! Vamos ver! Subimos para general de mais alto! Caralho! Mestre Supremo de primeira classe! Pegamos aí mano! Então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Esse aí é o braço direito! Lógico! A gente pegou! A gente retomou! Era global aqui! Mas tá de boa! Então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deixa aquele like! Compartilha! Valeu! Falou! E até o próximo vídeo! Fui! Tchau!